Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Alexandre Carvalho Projeto Bendip, retornando para comentar as provas de natação, o terceiro dia de competições do Campeonato Mundial de Fukuoka, que está sendo disputado no Japão. Vamos começar pelas finais, tivemos a final dos 200 metros nado livre, masculina, em que o grande favorito era o romeno David Popovic, que havia sido campeão mundial em 2022, embora na atual temporada ele não estivesse entre os três primeiros colocados do ranking mundial. A prova foi iniciada, Popovic liderou boa parte da prova, liderou praticamente toda a prova, mas nos metros finais, nos últimos 20 metros finais, nos últimos 15 metros, acabou se cansando e terminou apenas na quarta colocação. Outro atleta que conseguiu um tempo bom na eliminatória, o Luke Robson, dos Estados Unidos, que também havia baixado de 1,45, também foi mal e fez 1,45,09. O britânico Matthew Richards, que estava em terceiro lugar no ranking mundial, deu uma arrancada fenomenal no final e segurou a medalha de ouro com a marca de 1,44,30. O campeão olímpico de 2021 do Rio de Tóquio, Thomas Dean, ficou com a medalha de prata, 1,44,32, apenas dois centésimos atrás do compatriota Richards, e com isso repetiu a dobradinha que o Reino Unido havia conseguido nos Jogos Olímpicos de 2021, quando Thomas Dean conquistou a medalha de ouro olímpico e o Duncan Scott ficou com a medalha de prata, ambos à frente do Fernando Schaeffer do Brasil, que conseguiu um grande resultado naquele ano nos Jogos Olímpicos, que foi a medalha de bronze. O sul-coreano, o Sun Woo Hwang, assegurou a medalha de bronze, ele que havia sido medalhista de prata no campeonato mundial de 2022 e era o líder até então do ranking mundial na atual temporada. Curioso notar também a participação de dois sul-coreanos nessa prova final, o que demonstra que o Park Hoon Park conseguiu, ele que foi campeão olímpico em 2008 nos 200 livres, conseguiu expandir aí a 2008 ou 2012, foi 2012, conseguiu expandir o domínio da Coreia do Sul, a força da Coreia do Sul, nessa distância de 200 metros na do livre. A grande decepção foi o Davi Popovic, da Romênia, e uma boa surpresa o Matthew Richards do Reino Unido. Thomas Dean e Sun Woo Hwang mantiveram a força que possuem na prova, conseguiram medalha, e outros atletas, o Kieran Smith, por exemplo, dos Estados Unidos, Felix Albach, da Áustria, que é um atleta já veterano nessas provas de 200 e 400 livres, ao menos tiveram presença na final. Agora, a distância feminina dos 1.500 metros na do livre, Kate Lideck, a grande favorita, não havia nenhuma objeção, nenhuma dúvida quanto ao domínio que ela ia exercer, campeão olímpica em 2021, campeã mundial em 2022, líder do ranking mundial na atual temporada, ela melhorou a marca do ano e conseguiu um grande resultado, 15 minutos, 26 segundos e 27 centésimos. A medalhista de prata foi a Simona Quadarella, da Itália, que esteve ausente do pódio nos Jogos Olímpicos em 2021 e no Campeonato Mundial de 2022. Depois, detinha a terceira melhor marca da temporada, conseguiu melhorar essa marca em praticamente 10 segundos e assegurou a medalha de prata. A chinesa, a Bing Jelly, conseguiu a medalha de bronze com 15,45,71, tinha 15,51 na temporada. Ela também esteve ausente dos pódios, dos Jogos Olímpicos e do Campeonato Mundial de 2022 e também conseguiu chegar ao pódio e garantir uma medalha. Anastasia Kirpchnikova, a russa, naturalizada francesa, acabou na quarta colocação. A Lene Pellister, que foi medalhista de bronze em 2022, dessa vez foi a quinta colocada, piorou muito pouco sua marca, sinal de que, afinal, teve um resultado mais forte para a medalha de bronze, inclusive para o quarto lugar. A Pellister não ficaria nem na quarta colocação, com o resultado dela do ano que ela foi medalhista no Mundial e a decepção acabou sendo a norte-americana, a Kate Grimes, que ficou apenas na oitava colocação, ficou em último lugar na final, atrás da brasileira Beatriz Disotti e da Isabel Gozzi, também da Alemanha. A Grimes havia sido medalhista de prata em 2022, no Campeonato Mundial, mas não conseguiu repetir sua marca, inclusive fez um resultado 25 segundos pior, praticamente 25 segundos pior do que havia feito no Mundial de 2022 para garantir sua presença no pódio. As finais dos 100 metros nados de costas, a final feminina, tivemos a vitória da Kelly McKeon, da Austrália, ela confirmou seu favoritismo, ela foi campeã olímpica em 2021 nos Jogos em Tóquio e também era a líder do ranking Mundial, com 57,50 na atual temporada, mas ela não conseguiu melhorar essa marca na final. Ela fez 57,53 e ficou 3 centésimos pior. As norte-americanas, a Reagan Smith e a Katherine Berkhoff, confirmaram o favoritismo dos Estados Unidos na prova. A Reagan Smith garantiu a medalha de prata, ela que havia sido campeã mundial em 2022, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos em 2021 e era a segunda colocada do ranking Mundial na atual temporada. E a Katherine Berkhoff, outro nome forte agora dos Estados Unidos, filha do David Berkhoff, que foi recordista mundial da prova dos 100 metros nados de costas masculino, foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, nessa mesma distância. A Katherine Berkhoff assegurou a medalha de bronze, ela que tinha a terceira marca da temporada, então sua primeira medalha nessa prova no campeonato mundial. Kylie Mess do Canadá, uma forte concorrente, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos em 2021 e no campeonato mundial de 2022, acabou tendo um resultado um pouco, digamos, decepcionante, tanto que nos Jogos Olímpicos, com 57-72, ela ficou atrás apenas da Kelly McKeown e garantiu a medalha de prata. Agora, em Fukuoka, a Kelly Mess não conseguiu medalha. Curioso notar que em Fukuoka é no Japão e os Jogos de 2021 também foram no Japão. Agora que eu estou fazendo essa relação. Na prova masculina dos 100 metros nados de costas, o chinês, o Jiayu Shu, que tinha pelo menos a liderança do ranking mundial, era favorito junto com os norte-americanos, o Hunter Armstrong e o Ryan Murphy, acabou decepcionando e ficou apenas na quarta colocação com resultado fraco, perto do que ele costuma produzir. O norte-americano Ryan Murphy, que é um dos atletas mais estáveis dessa prova, está sempre presente no pódio, conquistou a medalha de ouro e sagrou-se campeão mundial. Ele foi campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, nos Jogos de 2021 ficou com a medalha de bronze atrás dos russos, do Evgeny Relov e do Klymen Kolesnikov e depois, no Mundial de 2022, foi medalhista de prata. Agora, finalmente, ele chega à medalha de ouro no campeonato mundial. O Thomas Secon, da Itália, que quebrou o recorde mundial em 2022, com 51,60, acabou decepcionando, fez apenas 52,27, um resultado um tanto distante da sua melhor marca, mas ainda assegurou uma presença no pódio. E o Hunter Armstrong, dos Estados Unidos, medalhista de bronze, ele quase ficou fora da final, fez um nado muito ruim nas semifinais, mas na final ele voltou com tudo e garantiu, nadando nas raias mais externas, garantiu a medalha de bronze e conseguiu com isso se manter no pódio, ele que foi medalhista de bronze também, no campeonato mundial de 2022 e detinha a segunda marca da temporada, era o segundo do ranking mundial, com 52,33. Então, os norte-americanos confirmaram a regularidade, o favoritismo e asseguraram medalhas na prova, mas o Ryan Murphy acabou surpreendendo o Thomas Secon, da Itália, e o Jiayu Shu, da China, e ficou com a medalha de ouro. Cumpre notar aqui a ausência dos russos, Evgeny Hilov, o campeão olímpico de 2021, com 51,98, e o Climenti Kolesnikov, com 52 segundos. Hoje eu olhei uma publicação do Kolesnikov, o Kolesnikov fez 51,82 no campeonato russo. O Kolesnikov era um dos favoritos para conquistar esse título mundial, ao lado do Evgeny Hilov, mas a invasão russa na Ucrânia acabou fazendo com que os russos fossem punidos e retirados das competições internacionais e no mundo esportivo. A prova dos 100 metros nado de peito feminino foi a outra final disputada. A lituana, a Ruta Meilutite, que foi campeã olímpica em 2012, assegurou a medalha de ouro, garantiu 1,54,62. Ela foi a única competidora nesse campeonato mundial a ter baixado da marca do 1,5. Já na classificação, ela fez uma marca de 1,467, um resultado fantástico. Disparou na primeira metade da prova, depois conseguiu segurar e garantir um grande resultado. Ela fez isso tanto nas fases de classificação como na final. A sul-africana Tatiana Schumacher, ou Schumacher, Schumacher, conseguiu a medalha de prata, apesar do tempo não ser assim tão expressivo, com 1,584. E as norte-americanas, que eram tidas como as favoritas da prova, lembrando que a Lydia Jacobi foi campeã olímpica em Tóquio com 1,495. E a Lily King foi medalhista de bronze, aliás, da Tatiana Schumacher, da África do Sul, que fez 1,522. E também elas detinham, a Lily King era líder do ranking mundial, atual líder do ranking mundial com 1,475. Perdeu essa liderança para a Ruta Meilutite. E a Lydia Jacobi era a terceira do ranking. E a Evgenia Tchikonova, da Rússia, que detinha a segunda posição do ranking mundial, não pôde competir por causa das punições russas, em virtude da guerra da Ucrânia. E com isso, mesmo na ausência da Rússia, da Tchikonova, as norte-americanas acabaram decepcionando. A Lydia Jacobi ficou com a medalha de bronze, ainda conseguiu garantir a medalha de bronze. E a Lily King caiu para a quarta colocação, ficou fora do pódio, uma atleta que foi medalhista nos Jogos Olímpicos. Mas também lembrando que os Estados Unidos, no Mundial de 2022, não conquistaram medalha. A Benedetta Pilato, da Itália, foi campeã, frente da Anna Elendit, da Alemanha. E a Ruta Meilutite ficou com a medalha de bronze naquela ocasião. E agora, a Meilutite consegue a medalha de ouro, à frente da Schumacher e da Jacobi, ficando na terceira colocação. Outros atletas, a Mona McSherry, da Irlanda, uma grata surpresa. A Nelly Fimova, um bom resultado, chegando à final olímpica. E as veteranas, a Sophie Hanson, da Suécia, e a Satomi Suzuki, do Japão, também com boas presenças, garantindo posição na final. As semifinais tiveram os melhores tempos. O Hayan Kim, nos 50 metros, nada o peito, com 26 e 20. A frente do Niccolo Martineng, da Itália, com 26 e 74, e o chinês de Ajun Sun, 26 e 78. Nos 200 livres, Ariane Titimus, a grande favorita para a conquista da medalha de ouro, fez um 54 e 64. Ela que ganhou a prova dos 400, nada o livre, e quebrou o recorde mundial. Summer McIntosh, do Canadá, ficou na segunda posição, a segunda marca das semifinais. E a Molly O'Kelligan, da Austrália, foi a terceira colocada, todas abaixo de 1 minuto e 55. Nos 200 metros do Borboleto, o Carlson Foster, dos Estados Unidos, obteve a melhor marca das semifinais. A frente do Leon Machin, da França, que foi o campeão dos 400 metros na do Medley, inclusive com recorde mundial, quebrando a marca mundial do Michael Phelps, de 15 anos. E o Eliak Harum, do Canadá, foi o terceiro colocado nas classificatórias semifinais. E aqui o resumo das finais, do que ocorreu nas finais. O Matthew Richards, vencedor dos 200 livros, a frente do Thomas Dean. O Reino Unido fazendo dobradinha de novo, como fez nos Jogos Olímpicos de 2021. Também no Japão, em Tóquio. E o Sumo Hang, da Coreia do Sul, Park Taewon. Lembrando, o grande Park Taewon, que foi campeão olímpico nos Jogos de 2008, lá em Beijing. Na prova dos 1500, a Kate Lideck confirmou o favoritismo, a frente da Semana Quadarela e da Bing Jelly, da China. A decepção, no caso, ficou com a Kate Grimes, dos Estados Unidos. Nos 100 metros, nada de costas, a campeã olímpica, aquele que confirmou o seu favoritismo, derrotando duas fortíssimas concorrentes dos Estados Unidos, a Reagan Smith e a Katherine Berkhoff. Nos 100 metros, nada de costas, o regularíssimo Ryan Murphy, dos Estados Unidos, garantiu a medalha de ouro à frente do recordista mundial Thomas Secon da Itália. E o Hunter Armstrong, que garantiu uma honrosa medalha de bronze, depois de quase ter sido desclassificado nas semifinais. Lembrando que essa prova tem a ausência dos russos. Evgeny Relov e Clemente Kolesnikov, medalhistas de ouro e prata, respectivamente, nos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio. E na prova dos 100 metros, nada de peito, o grande retorno da Lituana, a Ruta Meilutite, campeã olímpica em Londres, em 2012, conquistou a medalha de ouro à frente da Tatiana Schumacher, da África do Sul, que foi medalhista de prata também nos Jogos Olímpicos em 2021, e a medalha de bronze ficou com a Lydia Jacob, dos Estados Unidos. Aqui o quadro de medalhas do dia. Os Estados Unidos tiveram uma participação excelente, conquistando seis medalhas, duas de ouro, uma de prata, três de bronze. Em quatro provas, os norte-americanos garantiram medalha. Em duas delas, o sem costas masculino e o feminino conquistou duas medalhas. O Reino Unido teve a segunda melhor participação, com duas medalhas, ouro e prata, resultado dos 200 metros, nada do livre masculino. E a Itália também obteve duas medalhas, a prata da Simona Quadarella, nos 1500, e do Thomas Secon, na prova dos 100 metros, nada de costas masculino. Depois, a Austrália e a Lituânia, uma de ouro, a África do Sul, uma de prata, a China e a Coreia do Sul, uma medalha de bronze cada um. E esse é o quadro de medalhas do dia. E o quadro de medalhas geral do campeonato mundial. Aqui os Estados Unidos, com 14 medalhas, uma liderança fantástica dos norte-americanos. Isso sempre coloca o total de medalhas como mais significativo do que o número de medalhas de ouro. Os Estados Unidos conquistaram 14 medalhas, 3 de ouro, 6 de prata, 5 de bronze até o momento. Chegaram ao pódio em 11 provas. A Austrália é a líder em número de medalhas de ouro, mas apenas 5 medalhas, 5 medalhas de ouro, em 5 provas. A China também, com 5 medalhas, 2 de ouro e 3 de bronze, em 5 provas. A Itália, outro país com 5 medalhas, 1 de ouro e 4 de prata, também em 5 provas. E com 2 medalhas, Reino Unido e França, Reino Unido uma de ouro e uma de prata, e a França uma de ouro e uma de bronze. Aí os 6 primeiros colocados. E fechando, os países que conquistaram medalha de ouro, a Lituânia, com a medalha de ouro da Ruta Meilutite. Outros países, África do Sul, Canadá, Holanda, Portugal e Tunísia com medalhas de prata. A Alemanha, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia com medalhas de bronze. Um total de 16 países conquistaram medalha, até o momento, nas provas de natação na piscina, nesse campeonato mundial. E no dia, 8 países chegaram ao pódio. Bem, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. E retornarei com o comentário do dia 26 de julho. Espero que tenham gostado, obrigado, até o próximo vídeo.